Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapel e hoje vamos aprender mais sobre o Audacity, que é um programa que permite você editar o áudio, fazer mixagem e atribuir vários efeitos a várias faixas de áudio e também permite você gravar. Nessa videoaula vamos aprender a como mexer na interface da Audacity, modificando ela e não se preocupe, o que você alterar nessa interface, você pode restaurar as configurações padrões. Vamos ver um pouco na prática o que seria isso. Aqui temos algumas opções, então quando eu pressimo zoom aqui e vou mostrando, a gente percebe que tem as opções aqui de dar play, stop, tem outras opções aqui, cada uma dessas opções tem uma barrinha, aqui nessa parte mesmo. Aqui quando você clica, permite que você clique, arraste e modifique de local. Vamos ver agora na prática. Se eu clicar aqui, arrastar, eu posso colocar aqui embaixo. Percebam como ficou. Na parte de baixo, eu atribuí, eu tirei de um local e coloquei em outro. Aí se você gostou, para que serviria fazer isso? Isso serviria para facilitar a usuabilidade. Então cada usuário que utiliza o Audacity tem suas preferências pessoais. Então se para você, aqui embaixo fica melhor, ou aqui para a esquerda, você pode colocar aqui. Ah, para mim fica melhor aqui. Ah, isso daqui também eu coloco aqui embaixo. Beleza. Ah, tem alguma outra opção que eu não quero ela, você também pode remover. Aí você pensa assim, ah, eu fiz isso aqui no Audacity. Será que quando eu fechar ele e abrir novamente, vai permanecer essa alteração que eu fiz? Então eu vou fechar. Inclusive esse projeto eu nem vou salvar ele, que eu atribuí um arquivo de áudio aqui dentro. Arrastei e soltei aqui dentro. Não. Aí eu vou no menu iniciar e abro novamente o Audacity. Ele vai carregar. Aí será que quando você fecha ele continua? Olha só na prática. Ele permaneceu. Aonde que eu coloquei essas opções aqui? Que são as principais funções que você utiliza, que fica assim à vista, né? Que são as ferramentas que você pode utilizar para dar play, stop, alterar algum valor aqui. Tem as opções aqui de zoom que você pode utilizar, copiar, colar. Então essas opções, elas ficam aqui nessa interface do Audacity, que é a principal interface dele. Então quando você adiciona um áudio aqui dentro, solta aqui dentro. Quando você vai dar play aqui, fazer alguma coisa, agora ele está aqui embaixo. Então se para você fica mais fácil, beleza. Agora vamos ver outra opção. Existe uma opção que a gente vai aqui. É muito fácil. Você vê como a Audacity é simples. É na opção de ver. Então ele é ver o que? O que você quer ver e o que você não quer ver. Temos a opção de barra de ferramentas. Nessa barra de ferramentas, já podemos ver que estão todos habilitados. Essa é a configuração padrão. E a posição onde fica cada uma delas, você altera. Você pode reiniciar a barra de ferramentas. Lá do começo, quando a gente começou a mexer, se você clicar aqui, ele vai reiniciar o padrão. Reiniciar. Quando você reinicia e fecha o Audacity, e abre novamente ele, essas configurações que você fez, ou padrões, permanecem. Aí você vem aqui, ver, barra de ferramentas. E você não quer exibir alguma dessas opções. Tem alguma coisa aqui na interface que você não utiliza muito, que você não quer que seja mostrado. Então, é só você ir em alguma dessas opções e cancelar. Barra de dispositivo. Tirou. Tirou aqui. É V, novamente. Barra de edição. Ó, removeu. V, barra de ferramenta. Barra de mostradores. Ó, ele fala até cada um o que é. V. Outra aqui, ó. Barra de mistura. Ó, tá vendo? Se você quiser limpar a interface dele, alguns atalhos que você não utiliza, você pode. E, como eu já disse, você pode também alterar de local. Colocar aqui embaixo, aqui assim, ó. Tá vendo? Ó, colocar aqui. Observe que aqui em cima, até diminuiu justamente porque eu tirei aquelas opções. Então, como essa opção aqui é pequenininha, ela ocupa pouco espaço, ó. Tá vendo? Então, olha só como que a interface ficou até diferente e mais limpa. Então, claro, existem opções ali que são úteis, sim. Mas as que você não utiliza, você pode tirar aqui e sempre que você quiser voltar à opção padrão, reiniciar a barra de ferramentas. Ó, voltou ao padrão. Então, esse é o objetivo dessa aula, é mostrar essa interface, que o que você pode alterar, né, é, nas principais opções. Aqui que são os atalhos que você mais utiliza, né. É, como reiniciar para o padrão, caso você tenha feito alguma coisa e não gostou, quer colocar, esqueceu até, quer colocar o jeito que é o padrão da série. Aprendemos e também aprendemos a como desabilitar, né, você ver ou não ver uma dessas opções. Então, qualquer dúvida referente a essa videoaula, você pode deixar o seu comentário. Lembrando que aí na descrição do vídeo tem a playlist do curso com todas as videoaulas. O curso está sendo criado e vai, e tem desde a aula, a aula já de introdução, já foi criada. Então, vai ter aula de introdução, aula 00 de instalação, aula 01, 02, assim por diante. E as aulas vão avançando. Por isso que é importante, confira na playlist, é, ver pelo título as aulas. Mas, caso tenha alguma dúvida, veja primeiro se já foi criado, é, aquela videoaula referente a sua dúvida. Caso não, você pode deixar a sua sugestão aí com a comunidade de Guarapas. Beleza? Então, encerramos aqui e nas próximas videoaulas vão continuar aprendendo a como trabalhar com áudio e aplicar efeitos a esses áudios. E cada aula a gente vai progredindo. A gente vai progredindo em etapas e o curso vai sendo separado por temas, né. A gente vai, cada aula tem um foco específico. Então, hoje foi o foco, a interface do Audacity. Beleza?